Eu não quero mais Ouvi você dizer que não me ama E não me quer E vai embora Estou cansado do seu jogo Eu fiz papel de bobo O que faço agora Já cansei de ser brinquedo Em suas mãos Não quero mais Eu não quero mais Dessa vez você exagerou Somou do nosso amor E jogou tudo fora Estou saindo da sua vida De mala pronta pra partida Estou indo embora Estou saindo da sua vida De cabeça erguida Final da nossa história Vai ficar sozinha Não vai mais ser minha Eu já tô em outra Na hora do prazer Você vai querer Beijar a minha boca Vai ser tarde demais Querer voltar atrás Só que não tem mais jeito Quando eu te queria Você só fugir Seu perdão Eu não aceito Vai ficar sozinha Não vai mais ser minha Eu já tô em outra Na hora do prazer Você vai querer Beijar a minha boca Vai ser tarde demais Querer voltar atrás Só que não tem mais jeito Quando eu te queria Você só fugir Seu perdão Eu não aceito Salve de palma Deu Caim Modão Isso certo Daqui a pouquinho A gente volta com muito mais Ariana Barretão pra vocês Não saia daí Música 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 Música